Bruguei puta! 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 Eu deixo o fim de semana, deixo um par de monedas Saio na rua só com minha chaqueta Enquanto nos parceiros e cogemos para um toque Estamos já dentro e se formou o desorden Muixos e patadas se alientam no fogo Se sento tranquilo, estou puro de cabo Escrição a guitarra, chupa chupa nos lados Isso é diversão, em meio de tantos cabos Suerte e morte Suerte e morte Suerte e morte